A urna eletrônica é escondida só por um biombo de papelão Mas suficiente para proteger o eleitor de qualquer interferência externa Nessa cabine precária, ele é senhor de suas escolhas Não deve nada a ninguém, nem precisa prestar contas de suas decisões E é por isso que o eleitor precisa estar só, sem nada e ninguém neste momento E é por isso também que celular ou máquina fotográfica sejam proibidos na hora do voto Para não poder quebrar o sigilo do voto, né? A pessoa chega lá e fala assim, olha, vota em mim, eu vou te dar 100 reais Mas você tem que tirar uma foto lá, mostrando que você votou em mim Pelo mesmo princípio, também não se deve levar criança para a cabine Carro de som e boca de urna são proibidos no dia da votação Santinho, camiseta e boneco, a imagem dos candidatos e símbolos de partidos são permitidos Mas não são recomendáveis neste momento Tudo aquilo que puder causar ou trazer um risco mínimo que seja Vamos tentar mitigar esse risco Ah, eu quero ir com a camiseta do meu candidato Olha, se for possível, não vai com a camiseta Vai que ele encontra uma pessoa que não é simpática com esse candidato dele O voto é obrigatório para qualquer brasileiro com a idade entre 18 e 69 anos Quem tem de 70 para cima ou entre 16 e 17 anos, vota se quiser Tem de ter o título e estar em dia com a justiça eleitoral O voto é facultativo também para analfabetos e proibido para presidiários Para o eleitor votar em todos os cargos na eleição de domingo de deputado estadual a presidente da república Ele precisa digitar 17 números É muito difícil para qualquer pessoa que não seja um gênio da matemática decorar tanta coisa Então levar uma colinha com os números anotados não só é permitido, como é recomendável O que a gente deve orientar o eleitor? Ah, estou chegando para votar, alguém chega e entrega um papelzinho com a cola pronta Porque ele faz a sacola pronta, né? E vota aqui Então que o eleitor não se deixe levar por isso, tá? Que ele saia já de casa convicto em quem ele pretende votar Sacolinha para ser feito em casa E então vamos lá E aí E aí E aí Obrigado.